Música Duas horas da tarde, a equipe da Facinter vai até a cozinha de um grande restaurante. Enquanto o repórter e cinegrafista trabalham, o resto da equipe fica com água na boca. Nem me fale, eu tô aqui assim ó, babando né. A Positivo também aproveitou para fazer mais uma entrevista. O trabalho pesado é bem dividido. O unicôme da equipe serve pra quê? Carregar equipamento né. A Facinter tem gente nova na equipe e a preocupação é passar pelo carrasco. Dessa vez ele vai ter que falar que as imagens estão boas, que o áudio tá bom, que o BG tá bom, que a edição, enfim, a edição realmente vai ficar boa. Pode aguardar, carrasco, estamos chegando. Na equipe da Positivo, a primeira cinegrafista mulher do desafio da notícia aposta no talento e na criatividade. Se isso não funcionar, quem sabe um charminho não ajude a amolecer o coração do carrasco? Dá uma aliviada também né, pô. Precisa avacalhar comigo. E o resultado você confere sábado às 5h para a sede da noite no Desafio da Notícia.